Salve salve no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre algumas plantas que são fáceis de cuidar já fiz dois vídeos falando sobre peixes fáceis aí a parte 1 e a parte 2 vou deixar aqui para vocês olharem e hoje eu vou falar sobre plantas bom existe muitas plantas aí que são fáceis de cuidar e nesse vídeo aqui eu vou falar só as que eu já tive não vou falar todas né mas eu vou deixar aqui na descrição o nome aí das plantas que são low carb então vou deixar a lista aí na descrição beleza bom a primeira planta que eu vou falar aqui é a valisneria que é a planta aí conhecido como fita que é uma planta muito bonita aí para você colocar aí é no fundo do aquário né ela cresce fica bem grande aí né tomando ali aquela parte do fundo do aquário é uma planta fácil aí que não se necessita aí de co2 né e nem de substrato eu já usei ela aí no aquário é sem co2 e sem substrato e aí e aí e aí a segunda planta que eu vou falar aqui é a amazonense que a e que no todos amazônico uma planta top aí né bonita para você colocar aí ou no fundo no meio ali do aquário e ela ela também não é difícil de se cuidar né não é uma planta assim exigente a terceira planta aqui que eu vou falar é a rabo de raposa que é uma planta aí também que desenvolve bem no aquário fica bem bonita ali também é uma planta que também não é muito exigente a quarta planta que eu vou falar aqui é uma planta que eu adquiri recentemente e estou curtindo muito ela está desenvolvendo bem no aquário que é a samambaia da água a planta aí também que é fácil de desenvolver e também é muito bonita ali no aquário e não é muito exigente outra planta aqui que eu vou falar é da elodia é uma planta aí também bem fácil de cuidar é eu não gosto muito da elodia e da rabo de raposa porque elas são plantas aí que não tem raiz né então ela ela fica ali meio aqui solta ali no aquário você tem que colocar ali né no substrato mas às vezes solta né mas eu prefiro as outras aí que tem raiz na ela também é uma planta que fica bonita ali no aquário e é fácil aí e a última que eu vou falar aqui são as anúbias são plantas muito bonitas fácil de cuidar e é que fica top ali no aquário você pode colocar ali no tronco fixar ali no tronco e também fica muito top aí dessa maneira e essa foram as listas das plantas aí comenta aqui alguma planta aí que eu não falei que você também acha fácil né que você já teve no seu aquário comenta aqui mais plantas aí para galera ver e é isso eu vou indo nessa valeu e fui e aí